Varginha possui várias entidades não governamentais e sem fins lucrativos que atuam na área de assistência social. São formadas por voluntários que tentam contribuir para ajudar pessoas e famílias mais necessitadas. E essas necessidades aumentaram ainda mais durante a pandemia do novo coronavírus. Uma delas está precisando do seu apoio para continuar com um trabalho social muito importante, principalmente para idosos e acamados. A Associação Anjos de Branco atende famílias que têm entes enfermos. O foco maior são os idosos. A entidade disponibiliza para empréstimo itens como cadeiras de rodas, de banho e camas hospitalares. A Associação Anjos de Branco é uma entidade que foi criada voltada para a pessoa idosa. A gente faz empréstimo de material de uso doméstico hospitalar sem restrição de renda da família. Qualquer pessoa que tiver necessitada pode vir até a Associação e é emprestado o material. Como a gente não tem verba municipal, federal, estadual nenhuma, a gente optou, a diretoria optou para cobrar uma pequena taxa de doação uma única vez e o material pode ser usado por tempo indeterminado pela família. Quem precisa desse tipo de ajuda pode procurar a Associação. A presidente explica como os empréstimos são feitos. Os nossos pré-requisitos é que tenham realmente uma pessoa necessitada do material. A gente pede para a família que traga os certos da documentação do paciente, o endereço para qual o material vai estar. A gente faz um contrato de empréstimo, pede que reconheça a firma em cartório para uma seguridade da Associação e ele leva o material por uso por tempo indeterminado. A cada três meses tem uma comissão da Associação que vai até o LER fazer uma vistoria no material. Se ele está realmente em condições de uso, se ele ainda está sendo usado, porque a pessoa não pode extraviar ele para outra casa sem nos comunicar. A gente empresta muito cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira de banho, andador, muleta e botas ortopédicas. A Associação precisa de ajuda. Apesar de reformarem os móveis que recebem, eles não dispõem de um espaço e ferramentas adequadas. Por isso, tem um sonho de montar uma oficina. No momento, a sede é na casa da Zelma, presidente da Associação. Quem tiver interesse pode doar ou destinar 3% da declaração do imposto de renda para a entidade. Nós vivemos de doação. As pessoas podem nos doar material, tinta, assento de cadeira de roda, assento e costa de cadeira de banho. Ou pode nos doar material que está em casa, já quebrado, eles acham que já não tem mais serventia para eles. Eles podem nos ligar. Nós iremos até lá. Buscamos o material, reformando, deixando em condições de uso e emprestando para quem necessita. Nós temos uma conta no Banco Sicobi. O número da nossa conta é 104-114-2, agência 31-80, associação Anjos de Branco. A pessoa pode estar depositando o valor que o coração dela sentir necessidade de nos ajudar. Esse dinheiro é voltado para a compra de algumas peças de reposição, pagamento de água, luz, telefone, pagamento de contador. A gente tem umas despesas também, conforme qualquer outra empresa e entidade. Nós agora estamos entrando em um período de imposto de renda. Nós estamos arrecadando aqueles 3% do profissional liberal que é livre, que ele pode doar para qualquer entidade de interesse dele. Nós estamos aptos a receber, nós estamos todos documentados para receber esse dinheiro. O profissional que quiser doar esses 3% do imposto de renda, como é que ele pode fazer? Ele tem que fazer o pagamento no banco via DERF e nos enviar uma cópia da DERF, para a gente estar tirando o dinheiro junto ao fundo da pessoa idosa de Varginha. Porque se a gente não comprovar que aquele dinheiro foi destinado a nós, ele cai no fundo e a gente não faz resgate dele. A gente não tem como provar que ele foi para nós. E aí ele vai para um todo e ele vai para o fundo da pessoa idosa. mandando para nós a DERF, com o nosso nome, nosso CNPJ, tudo, a gente tem condições de ir lá, mandar uma proposta de trabalho, para onde vai ser gasto o dinheiro e ele vem para nós. Até porque nós estamos montando a nossa oficina e a gente precisa de maquinários, furadeira, lixa de bancada e vários outros para estar arrumando o nosso material. Porque hoje a gente tem uma certa dificuldade, muita coisa a gente paga para fazer, por não ter maquinário suficiente. Todos os itens são emprestados por tempo indeterminado. E a entidade cobra um valor simbólico de R$ 50,00. Para mais informações sobre a Associação Anjos de Branco, entre em contato pelo telefone 3015-1949. E para fazer doações, anote aí os dados para depósito, assim como aparecem na tela da sua TV.